Música Fala rapazes, beleza? Volta aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente A série de Pixelmon 5.0.3 E bom, galerinha Antes que vocês me xinguem aí nos comentários Mano, mano, mano Esse título só tá indo no título Porque, velho Meu, eu fui trollado, galera Sim, eu fui trollado muito Pelo dono do Pixelmon, velho Bom, ele postou um vídeo, mano No dia 1º de abril Falando sobre os lendários da nova geração Da geração XY, tá ligado? Ia ter vários lendários, tinha o Arceus E tudo mais, mano Tinha vários Pokémon lendários novos, tá ligado? Mas aí é que eu fui ver, galerinha Era 1º de abril, mano Juro Eu fiquei até hoje, que é segunda-feira, mano Esperando pra baixar o download do 5.0.4 Com esses novos lendários Aí é que eu fui ver Era 1º de abril Era uma pegadinha de 1º de abril Mano Mano, eu fiquei tão irritado Vocês não fazem ideia Mas o que eu tirei de conclusão com isso, galera? Já que ele mostrou os modelos Os models já na versão 5.0.4 Meio que uma trollada Pode ser uma trollada Meio que um preview da próxima atualização, tá ligado? Porque já que ele já tem os models Pode ser que ele está colocando no Pixelmon, tá ligado? Então, mano, vamos aguardar Que eu acho com certeza na próxima atualização Vai ter os lendários da XY Vai ter o Arceus, mano Não vai ser zica, tá ligado? Mas, mano, eu fiquei muito chateado, galera Vocês não fazem ideia, mano Mas, beleza, galerinha Bom, vamos aqui, então Colocar as plaquinhas de hoje Lembrando que se você quer aparecer aqui nas plaquinhas, mano Deixa o seu like Que, mano, só vai aparecer a galera que estiver ajudando mesmo A série, porque, mano Eu estou vendo uma galerinha que pede muito útil Para pôr nas plaquinhas Mas ninguém ajudando o like aí, tá ligado? Então, mano, só vai aparecer Se você deixar o like Porque, mano, eu vejo o canal antes da galera, tá ligado? Que comentam Então, mano, vamos lá para a primeira plaquinha de hoje Vamos abrir aqui, rapideio Mano, eu estou muito bravo com esse negócio Mano, sério Tinha o Witval, tá? Eu sei pronunciar certinho esse pokémon Mas, mano Era um pokémon muito zica, tá ligado? Mano, eu fiquei muito, 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 muito bravo Vocês não fazem ideia, mano Mas, vamos lá Primeiro aqui de hoje Primeiro aqui é o Cesar Oliveira Um salve para vocês, meu querido Muito obrigado por ajudar a série e o canal Demorou, mano Tamo juntasso mesmo Beleza Vamos lá para a segunda Um Um Vamos lá, vamos lá, vamos lá O próximo é o Raul Eduardo Um salve para você, meu querido Muito obrigado por apoiar o canal também, mano Tamo juntão, meu querido Caraca Aqui, ó O próximo é o João e o Gustavo Será que eles dividem a conta, mano? João e o Gustavo Então, um salve para vocês aí, meu querido Muito obrigado mesmo por apoiarem o canal Tamo juntão E é nóis Beleza Bom, vamos deixar as coisas aqui dentro, mano Que eu estou com muita coisa aqui dentro, né, velho Olha, eu estou com duas pelas de Charizardite Eu não sabia disso, mano Olha, estou ficando com bastante coisa aqui já, mano O que eu vou fazer? Acho que eu vou guardar no meu baúzinho lá, mano Porque ficar andando com essas coisas aqui no inventário É meio moiado, né, velho É meio moiado, moiado Então, beleza Vamos vir aqui Vamos vir aqui, beleza Meu baúzinho, onde que está mesmo? Acho que ele está por aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó Aqui, vamos guardar aqui Beleza Nossa, tem muita coisa Meu Deus do céu Jesus Christ Jesus Christ Quanta coisa Meu Deus, lotou meu baú Loto, meu baú Deixa eu fazer outro Cadê minha crafting table? Nossa, eu não tenho nada, né, velho Meu Deus, eu não tenho nada Misericórdia Tá, deixa eu fazer uma crafting table aqui Aqui Beleza Aqui Vamos fazer agora um baúzinho aqui, assim, ó Assim, assim, assim Beleza Outro baúzinho Vamos deixar ele aqui mesmo Porque estou precisando guardar esses itens aqui, né, velho Ficar andando com esses negócios não é bom, não, mano Vai que eu perco Faço alguma merda aqui, mano Eu sempre faço merda, mano Eu sempre faço merda com as coisas importantes, tá ligado? É sempre assim Mas beleza Bom, o que eu quero fazer hoje, galerinha? Eu quero ir atrás de algum... Sei lá, não sei se eu quero ir atrás de um lendário Estou com pouca ultra-ball, né, velho Acho que não, mano O que eu vou fazer, mano? Hum... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Galerinha, spawnou um lendário aqui Meu Deus, tinha um venossauro aqui que eu ia pegar Pra mega evoluir ele Mas agora spawnou um... Hum... Ali É uma látias É uma látias Holy man Holy, 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 holy Holy, 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 holy Calma, calma, calma Vou fazer isso daqui, ó Calma, calma Entrei em batalha, entrei em batalha Beleza, de primeira Ah, eu joguei a minha látias mesmo Beleza É... Vou dar um charme nela Vamos ver se pega Não pegou Um real... Nossa, tá sem ataque nenhum na minha látias, mano Vou fazer o seguinte Vou pôr o tiraniter Beleza Ai, não Nossa, achei que ia arrebentar ela agora, mano Ah, matei Putz, mano Ah, mano Man Eu ataquei errado, mano Nossa Nossa Eu tô muito triste Tá, vamos pegar esse venossauro aqui, pelo menos Para a gente conseguir mega evoluir ele já, né, mano Deixa eu jogar aqui O meu charizard nele Eu vou mega... Não Eu vou dar um flimitar Para que não mate Se a vida te dá um limão Esfregue no olho de alguém Que... Meu Deus do céu, mano Que azar, velho Meu Deus Eu consegui matar os dois Porque o monstro queria pegar Nossa, tio Eu sou muito burro Meu Deus do céu Não, não, não Eu vou esperar esponar aqui outra coisa E eu já volto Meu Deus do céu, velho Bom, consegui encontrar um venossauro Ufa Mano, no mesmo lugar Eu tô aqui desde aquela hora, mano Meu Deus do céu Vou dar um ataque Para não matar Meu Deus Meu Deus Achei que ia matar agora, mano Jesus amado Não faz isso comigo Vai 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 Fica Ah Achei que ia ficar, mano Vai 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 Fica 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 Mas beleza, né Bom, galerinha, eu tava vendo alguns trailers Também de Pixelmon, mano, eu vi que o dia inteiro Tipo, vendo coisas de Pixelmon pra vocês Tá ligado, velho? Tipo, eu quero sempre trazer Em primeira mão pra vocês coisas de Pixelmon, entendeu Então o que eu vi, mano? Eu vi novos Moldes, novos lendários, vai ter os novos lendários Da sexta geração, eu vi que vai ter O Buizel agora, lembra? Aquele Pokémon do Oeste Diabo, vai ter o Buizel, vai ter aquele Coelhinho do Clement também, mano Mano, vai ficar muito louco A próxima atualização, sério, mano Vocês não fazem ideia, mano, eu vou mostrar pra vocês Ó, vamos fazer o seguinte Vocês querem ver o trailer da próxima Tipo, da próxima atualização, vocês querem ver o trailer Que eu tenho um link aqui do trailer pra vocês verem Então vamos fazer o seguinte, se no próximo vídeo Vocês quiserem o trailer da próxima geração, mano Deixem o like aí no vídeo Deixem o like aí no vídeo e comentem Wolf, mostra o trailer pra nós Que eu mostro o trailer aqui pra vocês no próximo vídeo De Pixelmon 5.0.1 Pode ser? Então, mano, deixem o like E, mano, comentem aí que eu mostro Pra vocês, demorou, mano? Então vamos fazer o seguinte Eu vou voltar lá pra minha casa, mano Mas eu vou me matar, hein, velho Vou me matar, mano Porque... Ah, vamos me matar, mano Mais fácil que eu vou estar voando pra casa Ah, vou aí Faleci Beleza Vou spawnar aqui Minha casa é pra lá Beleza Beleza Vamos dar um rolezinho aqui Vamos dar um rolezinho aqui Vamos lá pegar o nosso venossauro, mano Que eu quero fazer a primeira mega evolução Com o meu venossauro, mano Caraca, que louco Beleza Ah, devia ter cuidado com o venossauro aqui já, né Eu sou muito burro, né, tio Meu Deus Tá Ok Aqui o meu venossauro Vamos guardar o riolo Beleza Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos aqui Caraca, ele é level 42 já Caraca Bom, hein Bom, vamos ver a natureza dele Status Ele aumenta o special defesa É, não sei se é das melhores não, velho Ele tem o grass or leaf Cadê o meu venossaurozit? Aí Eu não vou ficar com ele Tipo, eu peguei ele pra ter só, tá ligado, galera? Vamos lá agora Mega evoluir esse venossauro pra gente, mano Pra ver o que a gente consegue fazer Ai, que horror Sai da minha frente Ahn Eu precisava do Move Haliner, né, velho? Precisava urgentemente do Move Haliner Pra, mano Trocar o ataque desse látice E dar o meu venossauro, né, mano? O que leva que você é? Você nem é uma Toradora Pokémon Vamos ver Mano, vamos encontrar esse persa Vamos ver a gente ganha dele Mega evoluído desse persa O que leva que você é? É 36, né? Vamos lá Beleza Mega evolução Razor Leaf venossauro Ai, que lindo Ai, que lindo Brilhando, 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 brilhando Gravolver venossauro Vamos ver? É É Daquele jeitão É Daquele jeitão, tá ligado? Daquele jeitão Não foi Tão eficaz também Porque O golpe do meu venossauro Não é dos melhores golpes dele, né, mano? Ele tá quase sem nenhum golpe Vamos ver com aquele explode aí Se ele consegue ganhar no explode O moleque explode é forte, mano Ele é forte O que leva que você é, tiozão? Vamos ver Vamos ver o que leva que você é 50 Será que ele ganha, mano? Beleza, vamos ver Mega evolução Vamos dar um power Um poison powder Vamos ver se ele consegue ganhar no explode Se ele consegue, ele tá zica, mano Vamos ver Uou Uau Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver Deixa o poison Beleza Ai, tomou um hitzão, hein, mano Beleza Ai, morreu Deixa eu dar run aqui Deixa eu dar run aqui Melhor a gente escapar, né, mano? Agora a gente ir embora Mas, bom, galerinha Esse daí foi o episódio Então se vocês querem ver o trailer No próximo episódio, mano De pixelmãozinho.0.3 Deixa aí nos comentários Que eu vou trazer pra vocês Demorou, galerinha? Então, meu Se você curtiu, já sabe Deixa o like aí no vídeo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? E compartilha o vídeo com todo mundo Pra todo mundo conseguir ver o trailer Da próxima atualização Demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo Que o like for isso Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal E clica no sininho Pra você não perder nenhum vídeo Demorou, galerinha? Então é só